Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar aí algumas dicas para você poder comprar uma moto usada. Mais especificamente aí, essa daqui é uma Vulcan, uma Kawasaki Vulcan, mas os princípios aí se aplicam a qualquer moto. Uma das primeiras coisas que você tem que ver na moto, por óbvio, é o estado geral de conservação, de pintura, observar se não tem marcas. Marcas aqui assim nos manetes, que são indícios de queda. Marcas também no tanque, nas pedaleiras, nessa área aqui. Tudo isso aqui são regiões que indicam que se tiver marcado, provavelmente a moto pode ter tomado uma queda. Outro item importantíssimo é sempre observar a corrente, a relação. para ver o estado geral dela. Aí vocês podem se basear pelas marcações que tem aqui. Desse lado aqui não dá para ver, mas eu vou mostrar aqui para vocês do outro lado que tem a marcação. Mas, via de regra, se tiver muito na ponta essa marcação, significa que a corrente, o conjunto da coroa, o pinhal já está todo comprometido e aí provavelmente você vai ter que trocar. observar os dentes. Olha, os dentes dessa daqui, dá para ver que estão em excelente estado. Então, é assim que eles têm que estar, está vendo? Esse daqui dá para ver direitinho, como que ele está perfeitinho. Aqui dá para ver melhor. A marcação aqui e a marcação aqui. Então, se tiver aqui, está no final da vida útil dela. Aqui no meio não significa que já está gasta, não é isso não. É porque aqui já está com o ajuste que vem de fábrica e tem uma certa tolerância para mais, para menos. Então, assim, não dá também para se basear única, exclusivamente por isso. Depois, a gente vai olhar também o estado das rodas. Tem que observar se as rodas não estão amassadas, se não estão empenadas. Dá uma olhada se o pneu não tem bolha. Observar também se o pneu não está gasto. A maioria dos pneus tem uma marcação aqui, assim, no meio dos sulcos. E aí, quando atinge essa marcação, quando o pneu nivela com a marcação, é porque ele está gasto e aí você vai ter que trocar. Os freios. Observar o disco. Passa, assim, o dedo. Ver se não está empenado, se você não sente ele grosso, áspero, com várias reentrâncias. As pastilhas também, ó. Observar o nível de desgaste. Essas aqui, dá para ver que elas ainda estão novinhas. Observar nas bengalas, se não tem vazamento, tanto pela tampa, quanto aqui no corpo mesmo, na bengala. Verificar se elas não estão riscadas. Se estiver riscada, pode ser um indício aí que já foi mexido, que está com problema. Observar se os retentores não estão vazando. Em motos que têm refrigeração líquida, seja radiador de líquido de arrefecimento, ou seja radiador de óleo, né, aqueles que refrigeram somente o óleo do motor, também observar se não tem nenhum vazamento, se não está babado, né, de óleo, nada. Isso aqui, por exemplo, é água, né, porque eu acabei de lavar a moto. Mas, geralmente, quando está vazando líquido de arrefecimento, ele vaza por aqui assim, ó. Então, você vai, nessa região aqui, você vai acabar vendo que está grosso, está de outra cor, né, que está assim, meio que um material que esfarelando. Observar também se o engate das marchas estão precisos, se não está enroscando nenhuma marcha. Se possível, dê uma volta com a moto. Perceba se a suspensão dianteira, traseira, se não está batendo. Pegue também uma subida. Veja se a moto não está patinando na subida, o que provavelmente é problema em embreagem. No painel, você vai observar se não aparece nenhum código de erro, se todas as luzes, injeção eletrônica, se for o caso, ABS, se elas acendem, se elas apagam. Tudo isso tem que observar. Observar que os controles, se eles estão firmes, se funcionam todos os comandos. Partida elétrica, ou de pedal, o que seja, verifica se está pegando de primeira, se não está pesado, aquele arranque pesado, sabe, falhando. Verifique também a bateria. É outro item importante, que às vezes as pessoas esquecem, né. Nesse daqui, algumas motos ficam desse lado, na Vulcan fica do outro. Fica aqui, ó, já mostrei isso aqui em outro vídeo. A bateria fica aqui dentro. Se a caixa de ferramentas da moto está com ela, se está completa. Verificar se a moto está com manual, com chave reserva. Referente às revisões e concessionária, isso eu não levo muito em consideração, porque às vezes eu acredito melhor, se é melhor você fazer em casa, ou numa oficina de só confiança, do que em concessionária. Mas, enfim, se no manual tiver tudo carimbado, viu certinho, também já é um, mais um item positivo. Quando você for fazer a vistoria, aquela vistoria prévia, que faz as empresas aí, aqui em São Paulo, pelo menos, tem essas empresas de vistoria, que você faz uma vistoria simples, que é só para você poder fazer a transferência do veículo, e tem a moto de transferência completa. Eu recomendo, fortemente, fazer essa transferência, essa vistoria completa, em que vai buscar se a moto teve passagem para o leilão, e uma série de outras coisas aí, mais detalhadas, que geralmente eles verificam, ou pelo menos, deveriam verificar. Verifiquem também o nível do óleo. No caso da VUCA, o nível do óleo fica aqui, tem esse visor externo, para você poder aferir aqui o nível, você tem que colocar a moto de pé, né, perpendicular ao solo, e aí você vê se está no nível ou não. Mas a maioria das motos você mede por aqui mesmo, também a mesma coisa, você coloca a moto reta e mede pela vareta. Geralmente você não precisa rosquear para aferir o nível, você só limpa, né, tira, limpa a vareta, só encaixa e aferir o nível. Vê se a coloração do óleo está boa, vê se o óleo não está com aquele aspecto de doce de leite, que de repente em motos refrigerados a água pode ser um problema, pode ser até uma junta de cabeçote, estragada, né, tem que ver tudo isso. Barulhos no motor, se atente aos barulhos no motor, ver se o motor não está fumando, se não sai fumaça branca, fumaça cinza, azul, enfim, qualquer cor aí pelo sistema de escapamento. E se você tiver dúvida, de repente você não souber muito, não tenha vergonha aí de levar a moto para um mecânico da sua confiança, para poder dar uma olhada. por óbvio que se ele cobrar para fazer isso é justo, porque você vai acabar tomando o tempo dele, que ele poderia estar consertando uma outra moto e estar verificando a sua, então pode ser uma boa também, beleza? Eu acho que no mais é isso, os itens que eu lembro agora são esses, né, se eu lembrar de mais alguma coisa, eu comento aí no vídeo para vocês. Tranquilo? Então é isso aí, são noções básicas aí para você comprar uma moto usada. Um grande abraço a todos e até o próximo, valeu! Um grande abraço a todos e até o próximo, valeu!